Se está tão longe, porém eu sinto a cada instante Tua presença e teu sorriso quem me ficou Eu posso até te ver chegando perto de mim Te murmurando louco de amor, te amo sim Meu grande amor, meu grande amor Essa distância mais aumenta o meu sofrer Meu grande amor, meu grande amor Nessa distância eu não consigo te esquecer Se está tão longe, porém eu sinto a cada instante Tua presença e teu sorriso quem me ficou Eu posso até te ver chegando perto de mim Te murmurando louco de amor, te amo sim Meu grande amor, meu grande amor Essa distância mais aumenta o meu sofrer Meu grande amor, meu grande amor Nessa distância eu não consigo te esquecer Meu grande amor, meu grande amor Meu grande amor, meu grande amor Meu grande amor, meu grande amor